Mas aí, cara, todos teus amigos, dois camaradinhos que respeitam, Pois é, essa é a razão da simpatia, do poder, com algo mais e da alegria. Vão, no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que velho, que velho, que velho, que velho, que encarna, encarna, eu tenho um fosco e um viol. Sou flamengo, tenho a neve chamaterê, sou flamengo, tenho a neve chamaterê, sou flamengo, tenho a neve chamaterê. Quem te vê passar assim por mim, não sabe o que é sofrer. Quem te vê você assim, sempre tão linda, como entrar no chão, no teu olhar.